E aí E aí, porquinho. Cara, tô malandito, mano. Não teve curva, não. Ó, caralho, tô mal abrindo. Não, deixa os dois aqui. Eu prefiro a Bly. Aos Osbabs. Aos Osbabs. Não dropa, não dropa, não dropa. Tá evoluindo aqui, tá indo na Lara, tá pra me levantar. Cara, desfalei o que eu tava aqui? Meu Deus! Caralho, eu quase tomei de burra aqui, mano. Tem palha de mensagem? Yes, sir. Então, mesmo. Respeita a Paz, como eu respeito a minha mãe. Isso aí só ruxa, né? Tô brincando. Ele está fora. GG, ele tá me zonando aqui. Acho que vou tomar 1.000. 1.000 do Caipira. Vou aproveitar minha perc, né? Open, save, open. Ih, Caipira, se tu deu. Oh! Oh! Mano, pra que que tu do vaso mata o all-back, véi? Passa aqui o Drone, passa aqui o Drone. Ele não tá sendo de importância. Ah, vai, vai, vai. Foda-se, ele só vai embora. Vai embora, mas também. Salvo! Nossa, se ele conseguir ganhar ela, quero que ele parava. Nossa, o Bojaco tá no gancho, véi. Meu Deus, vem, véi. 20 anos. Vamos. Eu vou ter que ir embora já. Não, tô tomando muito all-back, véi. Que isso? Também tô tomando muito, também. Tô chegando aí, eu recupero a Narsicura. Você não tá vendo nossa aura, né? Tem um portal e car? Tem um do meu lado, só que tá fechado. Hum, eles vão vir aqui então, tudo bem. Calma, vem pro campo do mapa aqui. Eu acho que eu não tô... Ah não, caralho, eu não to meio gancho. Tô deixando marca assim, véi. Ô, Vand, bora. Agora é desafio do zóio, mano. Achar a hatch, nós dois. É verdade, tem a hatch. Ah, vou tentar ir lá pro meu portão, mano. Aí vai, toma o ícone da hatch, ele ia ser muito engraçado. Tá prestado aí? Não sei. Ó, o papaco tá indo, calma. Ó, tem uma hatch aqui, quer pegar? Pega aí. Ele ficou olhando, tipo... Hum. Mano, bateu a cara na parede, velho. Tô com medo isso aqui. Ah, mano. É um papaco... É... Iron Maiden. Ah, mano, roubei aqui pra... Caralho, tá travado. Ela não toma bate-couro aqui, tá? Ela não toma bate-couro aqui, tá? É um golpe dele. Como parar de tomar rollbacks no Dead by Daylight? Ele me guiou. Caralho, mano. O papaco me perseguiu até do lado do mapa, velho. Que merda é essa, Joe? Isso aí é da minha frente, o Chris. Uma puta. Tô muito especifico. Chris! Chris, filho da puta. Mano, eu tenho um pefinho muito boninho aqui. Não, não puxou. Não puxou, o elemento dele de... Ah, você vai ficar em mim ainda, sem certeza, velho. Vai boa, hein. Não, não, não. Não, não vai boa. Mano, eu tô lupando muito nesse aqui, tá? Mano, eu não desisto. Tô lupando muito aqui, hein? Prazer. Tô aqui não pra fora, não. Tô aqui não pra fora, não. Tô aqui não pra fora. Meu boneco não pulou. Nossa, o hit que eu tomei. Meu deus, por isso que meu boneco não rolou nada. Se a gente jogar um V8, tem menos. V8, oh bora puxar uma fila o Demo, eu e você. Você vai de Blight, eu vou de B. Daí eu fico FK de B, e você tenta dar 8K, sozinho. É o desafio do, é o desafio do coconut. É o caso que fiz isso, é o caso que fiz isso, eu fiz 20 de mancha-sola, velho. O coconut fez isso, ele ficou seguindo de Wraith, não, ele de Huntress e o cara ficou seguindo ele de Wraith, tá ligado? Mas eu acho que mais fácil de fazer um V8 é com o Wraith. Por que não? Você tá querendo coro aí, velho? Você nem tem gancho ainda, filho. Nossa, mas eu também fiz coisas com essa Nurse aqui, mano. Até me give-o. Ah, ele nasceu onde? Ah, nasceu pra cacete. Nossa, fudeu. Nossa, fudeu. Ah, Nurse é papada. Fudeu, galera. Tá só, vai esperar. Eu sou paciente. Para. Mano, eu tô abrindo outro aqui, velho. Tô no pneu atrás de você, velho. Minha nossa. Pare. Eu vou morrer por você, amigo. Ah, corre. Demo, me salve. Você vai embora, você vai embora. Não. Eu vou lá pro Demolition, mano. Certeza. É, você vai pro Demolition, o cara... Ah, ele vai me pegar, ele vai me pegar, ele vai me pegar. Esses dois... Esses dois são uma mula jogando, velho. Vou pro Demo, vou pro Demo. Salve, galera! Caralho! Ah, o cara é de Rafe, pra errar hoje, velho. A nega que eu morri te dropou. Coisa boa. Oxi. Imagina se parece a da Rafe, quando é se repetir aqui, irmão. Você viu o Rafe? Uhum. Ele analisando ali, rodando no eixo. Vira em mim. O bom que eu tô vendo a hora, mano. Ah, ah, o que? Mano, esse cara é doido. O que? Tô abusando. Oxi. Nossa, meu ouvido deu até um zumbido, mano. O segredo dele. Nossa, sete de up. Ah, mano. As três falam onde ou a da outra? As três? As três, né? Ah. Eu vou olhar o... Eu consigo olhar o portão do três e do um, mano. É, tá aqui, tá nove. Os dois? Aham. Eu vou no... Pode ficar nesse, eu vou no outro. Nossa, mas agora não tem nada. Caralho, a gente fez fechar umas três e a gente sobrou dois, caralho. Que cedo? Que não, mano. Que eu vou no outro de uns cinquenta e o cara defenda. Ah, que? Tem, mesmo. Ele é pegar uma deda, minha defenda. Caralho, eu saí o hit agora, né? Ah mano, vai suger Eu achei que era menor isso, Sérgio Bom nível, nice Muito bom nível Que negócio forte, vocês nem estão jogando a tonelada, tá dando certo Tá, mas assim, é sempre assim Ah, geralmente a gente turnou pra cá Ah, agora eu achei duas Tá com isso, tem Adran? Achei as três essa vez Poxa, eu já achei a última, mas eu fui dois Pode dar Que isso Era pra tu, meu parceiro, mas você entrou agora Isso, o que foi? Era pra você, não é? Ah, tá, bora, bora Até a próxima